Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes da Avon que não tem o DNA da Avon. Algumas pessoas se incomodam com o DNA da Avon, assim como outras marcas também, como da Natura, que tem a Priprioca, a Eudora, que tem aí um fundo bem adocicado, então algumas pessoas não se dão muito bem com os perfumes da Eudora. E a Avon também tem um fundinho ali, residuoso, algo plastificado que a gente sente nas fragrâncias, que incomodam algumas pessoas. Então eu trouxe alguns perfumes que eu não acho, isso é claro que é particular, que tenha o DNA da Avon. O primeiro que eu trago pra vocês é o Incandescence Enjoy. Essa fragrância eu acho que infelizmente não está mais no catálogo da Avon, mas eu acho que ele não é tão difícil assim de encontrar nas plataformas de venda ou no site da Avon. Claro que vai chegar um momento que ele vai ficar mais difícil, né? Mas é um perfume, gente, que eu não considero que tenha o DNA da Avon. Ele é um frutado, luminoso, dizem que tem a nota de girassol, que inclusive eu ia pesquisar e acabei esquecendo pra falar isso pra vocês. Mas é um perfume bem luminoso, bem solar, sabe? Bem frutado, com um toque floral, bem gostoso. E esse perfume eu não acho que ele tenha o DNA da Avon. Ele não tem um fundinho resinoso, eu não acho que ele tem muita flor de laranjeira, que a Avon costuma colocar nas fragrâncias. É uma fragrância bem fácil de agradar, bem fácil de usar, porque ele tem esse toque frutado, fresco, luminoso. E dá pra você utilizar em qualquer situação e ocasião, porque ele tem uma versatilidade muito boa. O Incandescence Enjoy foi um perfume que eu conheci através da Miriam. Não sei se a Miriam ainda está gravando vídeos, mas faz muito tempo que ela gravou, eu verifiquei lá, não tinha visto o vídeo da Miriam. E eu fiquei encantada com essa fragrância. Eu gosto muito do Incandescence Lotus, mas o Incandescence Enjoy, eu acho que às vezes ele pode ser até mais fácil de agradar do que o Lotus, porque ele tem esse lado vibrante. Pra dias quentes esse perfume é perfeito, ele tem esse lado floral mais amarelo, mais aberto. Como eu falei, bem solar, bem luminoso, muito fácil de agradar, dá pra você utilizar em ambientes de trabalho, dá pra você usar pra fazer uma caminhada, em atividades que você não vai levar muito tempo, porque ele não fixa muito, ele não projeta muito, mas ele também não some tão rapidamente. Eu acho uma fragrância extremamente agradável e não tem o DNA da Avon. O próximo é o irmãozinho do Incandescence Enjoy, que é o Incandescence Lotus. Pelo menos aparece lá Lotus, pra gente aparece só Incandescence. Pra mim esse perfume é exatamente o frasco dele. Rosado, romântico, meigo, gosto muito, gente. Ele tem uma fragrância rosada sim, mas o fundo é um escarado, ele é fresco. Também é o tipo de fragrância que dá pra você utilizar em qualquer situação, em qualquer ocasião. As flores que tem nele são bem leves, é aquele perfume que tem um toque frutado. Eu sinto até uma leve cremosidade, mas não deixa esse perfume pesado. Ele me lembra um pouco o Love Lily, me lembra também um pouco o Florata Love Flowers. É um perfume que eu acho encantador. Um dos perfumes que eu mais gosto da marca, tá? Não vou falar que esse perfume, ele... Desculpem o barulho, gente. Ele é um perfume que fixa muito, que projeta muito, não. Ele é um perfume mais suave, é um perfume que fica em torno de 4 horas, 3 horas e meia na pele. Então, se você gosta de reaplicar, você vai ter que reaplicar essa fragrância durante o dia. E se você, assim como eu, não gosta muito de reaplicar, é uma fragrância que você vai ter que utilizar pra atividades mais rápidas. Mas ele é muito gostoso, muito agradável, bem versátil. E eu também não sinto o DNA da Avon nesse perfume. Outra fragrância que eu também acho que não tem, eu não sinto pelo menos, o DNA da Avon. É o Hair Flower Solar Narciso. Acho até meio injustiçado esse perfume. Quando eu tava fazendo esse vídeo, eu tava lembrando aqui do quanto ele fica paradinho por aqui. Inclusive, vocês tão vendo aí, ele tá quase cheio. Porque eu utilizei poucas vezes essas fragrâncias. Mas é um perfume super agradável. Assim como os dois que eu mostrei pra vocês, é um perfume luminoso. É um perfume que dá pra você utilizar em diversas situações, em diversas ocasiões. É uma fragrância que dá pra ser assinatura. Ele tem um lado fresco, ele tem um lado aberto também. Apesar de ser, assim, bem luminoso, ele também tem um lado elegante, vamos assim dizer. Eu acho ele com um toque bem fresco, bem gostoso, ardidinho. Eu não sei quais frutas tem nesse perfume, mas o lado floral também, como se fossem flores amarelas, com um toque frutado, traz um leve adocicado pra esse perfume. Mas é um adocicado floral mesmo, frutado. Eu não acho ele nada muito doce. É uma fragrância que eu acho que vai ali na linha do Eliana Cristal, da Jequiti, por exemplo. Não são fragrâncias iguais, tá, gente? São fragrâncias que eu acho que seguem ali o caminho olfativo. Do Patrícia, do Rebeca Bravanel também. É uma fragrância que eu também não sinto DNA da Avon. Muito gostoso, versátil, agradável e fácil de utilizar. Trouxe também pra vocês um perfume que eu sei que é queridinho aí de muita gente, que é o Surreal Magic. Ou Magic, como você preferir. É uma fragrância que, se vocês observarem, eu já utilizei bastante, porque eu acho ele uma delícia. O tanto que eu fiquei frustrada no Surreal Utopia, que não foi nada do que eu imaginei. Inclusive, por isso que ele fica paradinho aqui na minha coleção. É uma fragrância que eu quero colocar pra frente. Porque não escolho muito pra usar. Não que eu não consiga, não é um perfume ruim, mas eu não consigo. Mas o Surreal Magic me encantou. Ele é tão adocicado, como se fosse um caramelo, um doce de leite, que dá toda uma alegria a esse perfume. Eu acho ele jovial, acho ele com cheiro super de menina, sabe? Claro que nós que temos uma idade a mais do que as meninas, também gostamos de utilizar esse tipo de fragrância. Então, é pra você que gosta de perfumes doces, docinhos, sabe? Algumas pessoas não conseguem utilizar em temperaturas muito altas. Eu consigo utilizar ele em dias quentes, sem me incomodar, sabe? Gente, eu gosto muito, mas você precisa testar. E ele é doce, ele é gostoso. Segue ali o caminho olfativo do Gaudi Gaudier. Eu não acho que pareça tanto, mas eu sei que muitos me acham super parecidos, tá? Os dois, mas eu também não sinto o DNA da Avon nesse perfume. Eu acho ele bem gostoso. Pra quem gosta de fragrâncias adocicadas, eu acho que vale super a pena conhecer o Surreal Magic. O próximo é o Pur Blanca Serenity. Geralmente, essa linha Pur Blanca, ela tem sim o DNA da Avon, como o Pur Blanca tradicional. O My Essence também tem. Que são fragrâncias que eu gosto muito. Eu não me incomodo em algumas fragrâncias terem o DNA da Avon, tá? Perfumes que não me agradam é porque realmente alguma nota ou outra. Mas o DNA da Avon em si, geralmente, não me incomoda muito se eu gostar da fragrância. E o Pur Blanca Serenity, eu não sinto tão gritante, pelo menos, o DNA da Avon. Ele também, pra mim, eu consideraria ele um floral luminoso, aberto, fresco. Tá até sumidinho aí dos vídeos de muita gente, porque nós estamos em temperaturas... Estávamos em temperaturas mais baixas, agora a temperatura aí se elevou. Então, eu sei que ele vai aparecer muito, porque ele é agradável, ele é versátil. É uma fragrância floral, luminosa, com esse toque que algumas pessoas sentem até acuoso. Eu não sinto essa acuosidade, mas eu sinto esse frescor. É uma fragrância que é composta aí de flores brancas e também flores amarelas. Então, ele traz toda essa versatilidade, um perfume agradável. Sabe aquele perfume que dá pra você utilizar em qualquer situação, em qualquer ocasião? E eu não sinto, como eu disse, esse DNA da Avon nele. E pra finalizar, eu trouxe um que vocês vão querer, assim, me torcer o pescoço. Mas eu trouxe o Femme. Eu sei que é descontinuado, mas eu não podia deixar de trazer esse perfume. Pra mim, o Femme não tem o DNA da Avon. Ele também é considerado um floral feminino. Eu acho ele muito agradável. Eu acho que ele segue a linha do Luminata, que eu acho que também já tá descontinuado. Então, a Avon descontinua várias fragrâncias. Então, a gente fica sem saber até o que é que tem, o que não tem mais. Mas ele segue essa linha ali, do Blanca Serenity, como um floral fresco, agradável. Só que aqui eu sinto também um toque frutado, assim, presente. Ele é discreto, mas ao mesmo tempo não é um perfume que as pessoas não vão perceber que você tá perfumada, que tá cheirosa, tá? Ele não é super diferenciado, tá? Eu até costumo dizer que ele também segue ali a linha do Eliana Cristal, desses perfumes mais florais, com toque frutado. Alguma fruta mais aquosa, mais fresca, com leve adocicado. Então, ele é bem agradável. E eu acho que é um dos perfumes também que não tem o DNA da Avon, que é muito fácil de agradar, muito fácil de usar, que é o Femme. Então, infelizmente, descontinuado. Então, gente, esses são alguns perfumes que eu considero que não tem aquele, sabe, DNA da Avon super pesado. Pelo menos eu não consigo sentir. É uma opinião particular que vocês podem concordar ou não. Ou podem colocar aí sugestões de perfumes que da Avon, que vocês não sentem esse DNA tão gritante assim da marca, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí